Bom galera, boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo visão interna com o Mazda RX-7 Spirit Air 1.3 Biturbo com seu motor 1.3 Biturbo de dois rotores de 652 cc, que gera 33.9 kgfm a 3.500 rpm e 297 cv a 6.500 rpm. Motor dianteiro e tração traseira, a pista é o autódromo Rota Tranta, Estados Unidos, Terra de Abaiding, um carro da Terra do Casano Amorchi na Terra de Abaiding, esse que foi o carro do expedido da RX-7. Bom, vamos ver em a ação. O câmbio é manual de 5 marchas, hora 1 com terceira. Motor Ankel é diamante e o método oposto de outros motores aí, ou seja, dois rotores que giram ele mesmo, ou seja, dispensando pistões normais, não tem biela, não tem comando de válvula, não tem válvula, não tem corrente ou correia, né? Então, só que, né? Pra direção dele, independente nas quatro rodas, braço tubo triangular nos dois eixos, com maior de 5x10, pneu esportivo duro. Bom, galera, a gente só tem uma certeza, ó, fica lá na frente do RX-7 GTX 1.3 Turbo. Esse motor é a evolução daquele motor do RX-7. O RX-8 já vem com motor inspirado, com alterações, outra conversa. Bom, não vedaria que ele ficaria a frente do RX-8 pela potência maior. Mas só voltar rápido pra ver, né? Segunda. Olha a beada! Depois vocês vão ver, o painel é bem escola japonesa. Simples da época. Simples, mas bem acabado. Terceira. Segunda. Olha a beada! Olha a beada! Outra beada! Bip! Segunda. barra. Olha a beada! Terceira. Fernandinho cantando marcha! E botão do banque, 1.13 Biturba em ação. Lembrando que só dois autores 654 cíntimos cúbicos. Como eles giram nele mesmo, e... Né? Né? Eles acabam extrapolando a potência pela cinedrada, né? O que é bom, né? Quita marcha! Fernandinho cantando marcha! Larga a mão da marcha, Fernandinho! Segunda marcha Olha a merda Terceira Olha a merda Quarta Bom galera Agora Vamos para a volta rápida Em visão interna Mas antes O painel O painel é bem completo Temos o contagiário no centro como porte Temos o velocímetro Temos combustível, temperatura e manômetro de pressão do turbo Ou seja Simples ou bem acabado Tem a tela antiga Digital Não sei qual material que era Enfim não entendo eletrônica Então o que acontece Então ele é Simples ou bem acabado Inclui os instrumentos todos que precisam a mão Bom galera Agora sim vamos para a nossa volta rápida Em visão interna Bom galera Agora volta rápida em visão interna Com o Mazda RX-7 Spirit RX-7 Spirit R Spirit R 1.1 Spirit Type R 1.3 Biturbo Colocando seu motor O Anker O Anker 1.3 Biturbo Seus 33.9 torque E seus 297 cavalos na pista Seu câmbio no alto de 5 marchas Seu motor dianteiro E sua tração traseira Bom Nós temos certeza Ficará à frente do Mazda RX-7 Lembrando que ainda não veio o escala de R83 E o Toyota Super RZ Mas na hora que eles vierem A gente compara Então Vamos ver na ação O peso é 1270 kg Olha o Ronco Terceira Feira de Gatã Terceira Segunda Olha a beada Olha o povo da Lava que bonito Olha a beada Subindo o café Ele É ignorou Jeltsin Ignorou Quarta Aproveitando a quarta Aproveitando a reta A reta dos boxes Velocidade de máxima medida 297 275 km Por hora É a maior de uma marca Sem dúvida nenhuma Terceira Segunda Olha o Bip O Bip Pou aqui Não é por vinagre Terceira Lógico Tem Esse também Mas é Lógico Também é por vinagre Mas tem questão De esportividade Mas esse é Para não ir por vinagre Aproveitando a reta Posta Quarta Marcha 0 a 100 5.9 Segundos É uma ótima marca Sem dúvida nenhuma Quarta Quinta Terceira Corveia bem Graças ao monstro De ser do chassi Dá uma arrabiada Mas vai bem Aproveitando o mergulho 60 a 100 Quarta Considerando que é um biturbo Das antigas 4.7 segundos É uma ótima marca Sem dúvida Nenhuma E o Bip Terceira Fernandinho Cantando terceira Vocês vão ver o Fernandinho Na borboleta Aliás Vou corrigir Tá no zão externo E reposição Mas os caras Só que eles Olha a arrabiada Olha a arrabiada Bip E agora vai aparecendo o PN O ferrador Laranjinha Porque de pato Não incomplica o cara Não é muito divertido com ele E lógico Ele escolheu perder a traseira Mas escolheu com mais três Foi bem Quarta Quarta Bip 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 Hora abiada Subido café Terceira É Digo que é acima da Dá pra dizer que ignorou Vamos lá Tempo de volta Um minuto Cinquenta e quatro segundos Quinta lancha Cinquenta e quatro segundos E Seiscentos e oitenta e três milésimos O que eu deixou Na trigésima nona Colocação na Na vez externa Eu disse Quadragésima Errei Trigésima nona Mas os carros são os mesmos Atrás Duas tomate V8 vantagem E na frente Do Mitsubishi Lancer Evolution 10 Dois litros Dez seis óculos Turbo E sim Foi dentro do esperado Virando A Um temporal Acima Uns dez segundos Acima do RX RX 7 GTX 1.3 turbo É o tempo É a evolução Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like Básico E até a próxima Tchau 3 Há Tchau Ê